Salve! Tranquilão galera, aqui quem fala é o Inês Sejam muito... Esquivo, esquivo! Ele deu um soco Desculpem por isso, mas... Não era necessário, foi mal Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal E dessa vez nós estamos... Episódio não né mano Mais um vídeo, que episódio? Eu tô com Vila na cabeça que daqui a pouco vai sair Vila Cara, perdão, desculpa, acontece Mas nem é isso cara, seja bem-vindos a mais um episódio Mais um episódio não cara, mais um vídeo De Minecraft mais, porém Hoje estamos numa addon nova de heróis, então Uma addon tem vários heróis diferentes Cara, tá da hora, tão lançando uma addon de herói agora Pra mine, tipo, e bastante até, tá ligado Já tinha antes, mas pararam de lançar, agora tão voltando A lançar, isso é bem da hora Agora sim esse trampo tá valendo a pena Se eu tivesse umas addons que tivesse tipo Que que cê tá fazendo mano? Eu? Cara, que que cê tá fazendo aí mano? Bom, é o seguinte véi, hoje a gente tá numa addon de herói Rapaziada, só que assim, é uma addon que até onde Eu sei, ela não tem craft Talvez não funcione com burros Entendeu? Então o que vai acontecer? A gente vai ter que dar um jeito de achar os modos de heróis aí pelo mapa Galera, será que tem dano de queda? Ah, não quero saber não Eu vou pular na água, né? Eu vou pular na... É, eu também já pulei na água, já não sou trouxa Ah, cada um de vocês tem 30 lucks, tá? Detalhe Nossa, mano, errei Pois é, galera, tem... Tem dano de queda, tem dano de queda A gente acabou de descrever Nossa, ah não mano, calma aí Nossa, caraca, você tá caindo até agora, brother Oh, que foda Ah... Pensei que eu tinha pego... Nossa, eu pensei muito que eu tinha pego algo da... Algo da addon luck, na verdade eu peguei Mas se tu pega, exclui do Invy, velho Que droga, mano Caraca, eu tinha pego... Nossa, Drank, tu é ruim mesmo, hein, velho Esqueceu que eu não jogo Minecraft? Mano, é que quando eu caio, laga, não sei porquê, velho Nossa... Porque tu é ruim? Caraca, que maluco péssimo, mano Cara, tu tá caindo até agora, velho Quer ajuda, amigão? Nossa... Olha lá, olha lá, olha lá Eu não tô suando, tá lagando quando eu caio, velho Meu Deus, mano Drank, não é mais fácil descer pela escadinha então que tem aí do... É, desce pela escadinha, mano Vai lá, faz o fácil Não precisa de fazer o que a gente faz, não Aí, pronto Aí, conseguiu O Drank ainda não tem essa habilidade adquirida no inventário dele É, ele ainda não sabe cair na água, velho Coitado Ainda não aprendeu isso Cara, minha lucky block só vem o lixo, mano A minha só veio o bloco Só? Sério? Sério? A minha lucky block só vem o lixo, mano Literalmente E vem XP agora também Pra quê? Não sei, né? Talvez, sei lá, mano Lá vem que essa addon usa XP, né? Não sei Vou usar aqui Só pra ter certeza que se eu precisar eu vou ter já Pronto, deixa eu ver aqui O que que essa espada tem? Ah, ó, peguei uma espada boa E uma bosta, mas peguei uma espada boa Mas... Nossa, o que eu mais pego em luck agora é poção, velho Eu nunca vi isso, mano Pego uma bilhagem Mas eu acho que não tem crafting, Zé As coisas vão estar escondidas pelo bloco Eu tenho poção de speed Não, mas eu tenho só terminado Ah, entendi o que some do inventário Ah, pegou alguma coisa? O que some, veneno? O arco do arqueiro verde Ah, porque só funciona se tiver coelho, né? É, só deve funcionar se for arqueiro verde Não é só uma sala cheia de baús, Zé Eu já achei bastante modo e vocês? Você já achou modo? Pera aí Já achei dois Você achou dois modos? Aham Ah, crazy Tu abriu like, não, velho? Abri Caraca, parabéns Deve ter sorte, então Eu não achei nenhum, velho Eu entrei numa casa lotada de baús Abri todos, nenhum modo Nenhum? Não, nenhum, nenhum Zero modos Zero modos, zero modos Zero modos, literalmente Tô indo pra outra aqui Ah, ah, não vou usar isso Me recuso, meu Deus Eu quero, eu quero É, você quer? Se eu achar um outro modo, eu te lanço isso aqui Nossa, Adam, dá uma lagada às vezes, mano Então, eu tô sofrendo aqui, velho Dá uma lagadona às vezes aqui Oh, achei mais um modo, beleza Opa aí É, achei dois já Mas até agora o... Ah, tá aqui, deveria ter um Mas agora o primeiro, até agora o primeiro modo que eu achei é o mais foda Eu acho que eu vou usar ele por enquanto Eu achei três modos Ué Caramba Caraca Eu achei um modo aqui, só que eu não consigo ativar ele, não sei porquê Deixa eu ver Deixa eu ver se o meu ativa Ah, ah, o meu ativou Ele fica onde? Já no peitoral, entendi quando eu tava ativando antes Poxa, achei Achei a super girl, mano Nossa, já começou bem Não, comecei bem, mas poxa, poderia ser o super homem, né? Tipo, nada contra a super girl, mas, sabe? É que eu não sou girl Cara, eu queria ser a super girl só porque eu sou uma princesa, hein, né? Ah, super legal Meu Deus Velho, eu não vou te questionar nada, mano Você pode ser o que você quiser Ah, achei um muito foda que combina comigo Nó Nó Quer dar um spoilerzinho, não? Nó Toma aqui, veneno, vai só pra não falar que eu não sou seu amigo Como eu não vou usar a super girl, mano? Toma, pode ficar Você não vai usar a super girl? Oi, Né, onde você tá? Eu quero te mostrar alguma coisa Cara, tô por aí, tá ligado? Ó, que da hora Caraca! Que da... Nossa, que da hora Nossa, mas laga muito, mano Que da hora Será que pra onde laga é onde tem boda? Acho que não, né, mano? Mas aqui, nossa Se for aqui no spawn tem alguma coisa Eu tô no spawn aqui Nossa, spawn tá lagando muito Spawn tá lagando muito Tá Ah Oh Vai pegar, véi Se ferrou Me dá o Venom aí, então Olha aqui, Né Né, vai rolar Por quê? Olha aqui, eu tô passando aqui Ó, tu pegou Iron Man Tá bom Ah, não Então olha aqui, olha quem eu peguei aqui Deixa eu ver Superboy Nossa, Superboy O que esse cara é? Bom, não sei, mas eu sei que ele é forte Você quer um, Drank? Opa, tá Ó o cara da boas ações aí Nossa, esse porcaria não Me dá coisa boa aí Pelo dia, tem o meu segundo melhor Boa Por isso que eu não dou moda pra esse cara Ele é folgado É, você viu, eu não vou dar mais moda pra ele não, mano Ele é folgado, vou dar moda pra gente folgado, tá louco Eu dei moda ali pro Veneno, cara humilde, tá ligado? Ô mano, ele tá com o Veneno guardado, galera Não queria falar O quê? Você tem o Veneno guardado, não é? Tenho Então, eu tenho aqui o Ant-Man Homem-Formiga É, o Homem-Formiga Eu, ok Boa sorte, mano, usa ele aí Nossa, se ele ficar grande Deve ser OP, hein? Deve mesmo Vai fazer o quê, mano? Segurar o Superboy na mão e... Tentar apertar o Superboy? Nossa Senhora Eu tô procurando agora no meio das árvores, velho A gente tem 10 minutos pra cá Eu achei muito bom, Ine Achei um bagulho? Não, não achei não Ah, alguém já pegou Você achou muito bom? Muito bom Se alguém achar o Homem-Aranha aí, por favor Fala comigo, velho Homem-Aranha? Eu tenho ele Dá o Iron Man aí, Crazy Dá o Iron Man Caraca, acho que eu sei onde o Crazy achou um monte já Eu já achei muitos baús, velho Eu tô com 5 heróis Caraca, 5? 5? O que foi que tu achou? Foi, Ine Flash Reverse Que foda Vem cá, cadê? Não se lê muito foda Eu tô no início lá, mano Perto de uma árvore ali Então, se for que nem na zaga Kayne Eu tô com um personagem que bate diferente com a Capitã Marvel Aqui, Ine O Nova Ah, caraca Tá com Nova? Olha o Flash Reverse que foda Nova e o Shazam Caraca, também Caraca, o Flash Reverse Ele corre rapidão? Deixa eu ver, corre com ele aí Nossa, ele deixou os bagulho pra trás da partícula também Uhum Que da hora, ele é mão roubado Que foda Caraca É, bom, o Superboy é legal também, mas sei lá Pô, é o Superboy Ele é legal, Ine Não, eu não Pô, é o Superboy Não, tipo É que eu pensei que ele seria mais forte Tipo, mesmo que ele voaria, tá ligado? Mas ele é mais forte que a Supergirl Se ele é mais forte que a Supergirl Eu não sei, acho que não Cara, não tem como Não tem como Eu perder essa, Ine Porque eu tenho o cara que tá sempre preparado pra tudo agora Batman Uhum O Drunk pegou Mano, quem tem moda aqui é eu, você O Drunk tem um homem Eu peguei o Superman agora, velho Pegou o Superman? Nossa Legal, da hora Nossa Como que usa esse negócio, gente? Ué, só tu equipar, velho Eu acho que ele vai no peitoral Achei mais um baú aqui Vamos ver se tem alguma coisa nesse baú Foi Ah, não tem, que droga É muito forte, Drunk? Que droga, velho Cara, a gente ainda tem mais alguns minutinhos, hein? O Superman é forte? É Eu acho Não, é, né? Tem muita vida Como é que é? Mano, tem duas barras de vida É, igual Então tá safe Regeneração 3, velocidade 2 É isso É, então tá safe Tá safe Força 7 Que zoeira, tô zoando, tô zoando Mano, Força 7 nem dá pra ver, velho Força 7 nem dá pra ver Óbvio que ele tá zoando Força 7 nem tem como ver A partir do Força 6 o Minecraft já não mostra mais Ele fica só o Força Nossa, esse foi o Shazam? Foi o Shazam, você viu? Mano, ele é muito forte, né? Ele é muito forte Caraca Mano, todos os baús que eu tô achando agora Os outros baúzinhos Todos os baús que eu tô achando Alguém já achou, velho Que droga, mano Provavelmente fui eu Porque o tanto de moda que eu tô Cara, eu acho que você achou os mais daora, mano O Shazam e o Nova, velho O Nova, eu nunca vi ele em nenhuma Adam, mano Ele parece... Ele deve ser muito foda Ele deve ser muito foda Não, ele é forte Ele é mais forte que o Comet de Ferro aqui É, meio óbvio, né? É Mas eu já achei o meuurai favorito também Só que eu não vou usar ele, não Qual é? Ah, o cara da minha skin, né? O Miranha Ah, você achou a verdade Ah, mas o Miranha é legal Se ele for igual ao... Se ele for igual ao Simbiote Olha, ele tem a regeneração muito forte E também muito rápido Ele pula muito alto Ah, o Simbiote também é muito legal, mano Porque ele é rápido pra caramba Porque ele tem a teia, tá ligado? Uhum Ele é bem bom, mano Muito, muito bom Eu só não sei se ele é tão bom Quanto, sei lá Quanto o Superboy, tá, né? O Superboy desse é o mais absurdo Sim, sim O Superboy desse é o absurdo, caramba Eu dou a hora de Simbiote Que eu jogo a teia onde eu quiser, mano Tipo... É, eu tô usando a teia também Aqui do Miranha Eu... Oh, tem outro pau aqui Ah, já deve ter pego, com certeza Você falou que tá muito óbvio Vamos ver É, já pegaram, que droga Eu deveria ter usado a merda do... É que eu não peguei nenhum herói com locomoção Tipo, rapidão, tá ligado? Fui pegando depois, mano Nossa, o Superman voando ali Acabei de ver o Drunk Superman voando O Superman no Fly Meu Deus, mas ele tá lagando muito Será que tem mais algum herói por aqui, mano? Nossa, o... O... O Spawn tá lagando demais pra mim também Ah, tem um baú aqui, ó E o Superman Cheguei primeiro, otário Ah, tem nada Mano, o... O Venom é mó da hora, mano Eu tô aqui como aranha É mó da hora ficar pulando de teia em teia É, o Venom também, amor Legal, mano Tipo... Ele tem mais poder que o... Que o coisa que eu tava usando Que o outro herói que eu tava usando, tá ligado? Que era o Superboy O Superboy é legalzinho Só que o Superboy não faz nada Ah, ó você aqui, né? Deixa eu ver, cadê você? Aqui ó, tamo os irmãos Ah, deixa eu ver um bagulho Ai Dá dano isso aqui? Dá Nossa, vai me matar, vai me matar Sério? Dá muito dano Deixa eu ver se... Ó, vou usar só um pouquinho você Pra ver se do meu também dá Calma aí, tô descendo aí Cara, eu acho que eles são mais fortes do que tipo O herói com habilidade mais forte do que os outros, mano Ah, não sei Porque o Nova tem um negócio que explode Vai lá, usa aí Ó, calma aí Não, dá muito pouco dano Deu quanto? Nada, reprei na hora É sério? Aham Você quase me matou, eu fiquei com 4 de vida Usa o Nova, usa o Nova, usa o Nova Deixa eu ver como é que ele é Calma aí, deixa eu pegar aqui o Nova Pronto, calma aí Caraca Usa o ataque dele, usa o ataque dele Ó lá, vai explodir Que foda, use em mim, use em mim, use em mim Calma, tem que carregar um pouco Tirou o dano? É, tirou Mas ó, ó o Sazam Cara, não sei nem falar Ó o Sazam Ah, eu não sei falar Tá, mas ó o Sazam O Sazam Deixa eu ver O Sazam Dá um tapa, dá um tapa, dá um tapa Não, ele é forte, eu acho É, ele é forte Ó, se liga Ele também tem um poder Deixa eu ver, usa o poder dele Calma aí, quer que use em você mesmo? É, pode usar, pode testar Eu tenho regen É, olha esse aqui Nossa, você tira dois coração, meu É? Uhum É, então vamos pro VP sem espada, velho Ó, ó o outro que eu tenho aqui, se liga Ah, o Superboy Também tira dois Tá, mas eu tenho um arsenal inteiro, porque se liga Ó o que eu tenho Ó o Batman Ó o que eu tenho aqui também Visão Nossa, que da hora, velho Visão Uau, o Reverse Flash deixa lerdo Ó, se liga, se liga aqui Ó, se tem Se tem o Reverse Flash, será que não tem o zoom, mano? Ó, acho que deve ter Não tem, tem nada assim o zoom Mano, bom, ainda falta dois minutinhos, eu vou sair procurando o zoom, velho Eu também vou Eu vou tentar achar o zoom, mano, eu quero muito achar ele, mano Porque se o Reverse Flash é forte, o zoom também deve ser forte pra caramba, mano Nossa, deve ser muito forte Deve ser muito forte Porque o Reverse... Cara, mas o Batman é bem bostinho aqui, hein? Tá sem preparo Tá sem preparo Relaxa Tá sem preparo, confia Cara, será que o zoom... Você achou baú nas árvores, né? Hum Eu achei três na árvore Cara, quando será que o zoom... Se eu fosse o zoom, onde eu estaria? Tá ligado? Se eu fosse o zoom, pra onde eu iria, mano? Essa é a questão Eu vou nos lugares onde eu não fui, hein? E toda vez que alguém joga esse bagulho, ele acha os negócios aqui Cara, se eu fosse o zoom, sabe onde eu estaria? Hum Em alguma câmera Entendeu, entendeu? Oh, achei o Miles Morales O Miles... Nossa, o Miles, mano Achei o Miles Morales, que foda Caraca, velho, logo o Miles, velho Da hora Ele fica invisível Aham, deve ficar Será? Deixa eu testar, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver se ele fica invisível Ah... Ele tem uma... Ah, não, não Ele tem as mesmas habilidades do que o... Do que o Venom Do que o Homem-Aranha? Do que o Venom, do que o Venom E nem veneno ele tem? Não, não tem nada Fica no Shift, fica no Shift Ah, ele fica invisível No Shift, não é? Aham, o Shift ele fica invisível Oxe, caraca, será que o Shift de algum outro lado muda alguma coisa? Superboy Então, tem alguns que usa poder no Shift Que nem o Hulk, o Hulk explode no Shift Oh, o Visão também tem poder no Shift Ele usa pedra Valeu por falar Ah... Deixa eu ver se o Simbiótico tem alguma coisa no Shift Não Caraca, o Visão ele usa poder no Shift, mano Ele explode tudo Nossa, deve ser muito forte então o Visão, mano Caraca, mas poxa Vai acabar que ninguém achou a merda do Zoom, viu, mano? Se existe um Zoom Se existe um Zoom aqui ninguém sabe onde é que ele tá, velho É uma pena É uma pena É muito uma pena, velho Nossa, o Homem de Ferro é muito roubado O Shift ele é forte? Não, ele é muito roubado, né? Nossa, eu tô vendo isso Cadê você? Aqui, ó Tô voando aqui, tô usando minhas testes Nossa, ele é muito roubado Tipo, demais, extremo Joga aqui, Chris Joga aqui E minha mira fixa em você Que? Nossa No Homem de Ferro a mira fixa Caraca, tu tem mira guiada? Uhum Foco roubado mesmo, hein? Não, mas ele solta mil mísseis de uma vez só Ao invés de tipo de um Muito mísseis É uma sequência Tipo uma metralhadora É, mas eu consigo correr disso, hein? Claro, né? É, o cara Eu queria achar uma merda do Zoom, mano Nossa Eu queria muito achar o Zoom O Zoom também deve ser muito legal, mano Mas qual é o herói favorito de vocês? Cara, herói? Herói? Hum Sei lá Não tem nenhum herói favorito, não É só vilão? Qual é? É, não, não Não só vilão, mas Herói acho que eu tenho meu favorito, não E nem achou alguma coisa Não Não Só tô procurando igual um otário Ah Tá Deixa eu ver Cara Cola aí Cadê você? Está de Reverse Flash, né? Uhum Vem ver uma coisa Cola É, naqueles pãozinhos lá Cola lá, cola lá, cola lá Olha isso aqui Caraca, velho Nossa senhora, galera É forte? É forte? É forte Cara, eu acho que Eu acho que vou jogar com ele, mano É porque tipo Eu tava com o Homem-Aranha O Homem-Aranha até então era o mais alvado que eu tinha visto Porque ele tem Ele tem flood de ataque Bom, galera Basicamente tá valendo já Eu queria ver os poderes do Iron Man Você vai usar o Iron Man? Ou você vai usar o Iron Man? Quer ver aqui o poder? É, eu quero ver Eu tô entre ele e o Shazam, né? Deixa eu ver Que eu te mostro ele Mostra ele, mostra os poderes do Iron Man Olha o Drunk Faz alguma coisa o shift? Não Cadê o Homem de ferro, velho? Eu tô aqui, ó Perto da Mamãe Hawk Oh! Mano, a gente tá lá na frente dela, velho Literalmente Tá, tô chegando Tô lá na frente dela Caraca, mas... Nossa, mas o Spawn tá muito lagado pra mim Mano, mas é muito da hora ser velocista, velho É, por isso que a gente tá evitando ir aí O Spawn tá muito lagado pra mim também Eu tô vendo o veneno Mano, é muito da hora ser... A gente tá onde o veneno tá Caraca, é muito da hora ser velocista, mano Caraca, ser velocista é muito da hora É muito legal ser velocista, mano Cadê o... Coisa? Eu tô lutando contra o Leg Calma aí Tá aqui, tá aqui Usei, usei, usei Usa o ataque dele, deixa eu ver Tá, pode usar em você mesmo? Pode usar, pode usar, pode usar Então vai, então Ah, é fraco É fraco? Posso testar um? Aham Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Então, você viu ele? Demora pra parar Ó Ah, não tira nada de vida É, é fraco É a mesma coisa então, né? Você quer testar aqui um de ferro? Ah, não, 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 não Eu acho que já sei qual era que eu vou, mano Vou trocar total, dane-se É ele Eu tô com o meu aqui, já Já vou com esse aqui, já Amei tudo do meu Tá bom, estão prontos? Calma, pronto eu não tô Porque os tazãs começam pegando fogo Legal Na dúvida eu vou trocar PC aqui, vai Um, dois, três e valendo Vambora Vamo, 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 vamo Nossa senhora Vocês querem fazer valendo só essa areninha aqui? Bora, vamo Não, a gente vai morrer aqui pelo lag, né? Pup, player Eu tô muito lagado Da hora, né? Caramba, mano Muito forte, né? Mano, se eu prender otário Se ele me prender já era Ah, mano, eu tô indo pra trás, velho Por quê? Ah, que bosta Perdi todas as chances de encaixar Ah, ainda lagou Perdi todas as chances de encaixar um compo no Drank, velho Porque essa merda foi pra trás Que droga de teia, mano E aí, Drankão? Toma, caiu de novo Nossa senhora Cara, isso aqui é muito roubado, velho Isso aqui é muito da hora Opa, não vai vir não Tá com espada por quê? Tá com espada por quê? Ah, tá Oh crazy, oh crazy Então caiu na própria teia, hein, miranha Tá bom E aí? Voa, voei, voei Tranquilo, eu também vou Eu também consigo voar Nossa senhora Cara, só tenho que prender um de vocês, mano É que é meio treta de prender, mano Um é rápido pra caramba Opa, prendi Caraca Ô, o Homem-Aranha O Homem-Aranha é tipo uma metralhadora, velho Olha isso aqui, velho Caraca, olha uma metralhadora Ele é uma metralhadora de teia, velho É o melhor que eu peguei, velho Opa Ai, meu Deus Ah, merda que o Drunk me atrapalhou Se eu não tivesse atrapalhado, eu estava morto, viu, velho Eu vou bocar ele aqui agora, meu cheiro Reboco o veneno Então, já vi o Ine na maldade Só vi muito o Ine na maldade Eu consigo sair daqui se quiser Caraca E aí, irmão, vai atrapalhar Ah, vai deixar eu matar o mano ali E aí? Beleza, então, vai Vamos pro clube da... Não Beleza, então É isso aí, então Vai lá, pode ficar aí Vai, pode ficar aí Seja meio trancado aí, com minhas teias Caraca Batei Nossa, que roubado Mano, ele é muito roubado O Homem-Aranha é o mais roubado que tem, velho Ele é o mais roubado que tem Você prende o cara na teia Olha lá, depois acaba Ih, Drunkão Suave? Só sobrou três agora, hein, mano Opa O que foi? Tá achando que cê é alguém? Tá achando que cê é alguém pra minhas teias, brother? Ah, que bosta Essa aí? A merda do... O cara se trancou ali dentro A merda do Zoom deixou lerda Vai ficar trancado aí, então, brother Ah, mano Eu sou o Valdimir, hein Olha lá, caraca Mano Ah, não, não, não Cara Só seu coco pra fora já era Foi embora Nossa, já era Restou eu e você Só tem que te parar Opa, parei Parei sem querer ainda Luz Beleza, agora tá bem paradinho Nossa senhora Caraca Luz Nossa, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Nossa, não dá, não dá Não dá, não dá Cara, o Homem-Aranha é muito roubado Isso porque eu nem utilizei a habilidade especial Quer ver? Me achem, me achem Me achem, me achem Me achem, me achem Me achem, me achem Eu me arrependi de não ter usado meu miranha Que eu achei também Cara, o Homem-Aranha é o mais roubado Mano, olha o spawn, velho Só tem teia Duvido, mano, duvido vocês me acharam Duvido, duvido, duvido vocês me acharam É muito roubado Eu acho que o Homem de Ferro acha Calma aí Porque a mira dele fixa É, vamos ver Eu não consigo tirar a teia, velho Tira isso aqui Eu tô agarrando Eu ando agarro, velho Eu não consigo tirar a teia Eu só jogo a teia, eu não tiro a teia Bom, eu vou lá Se você chegar perto eu falo Drank tá perto Eu sei, o porco tá aqui Drank tá perto Drank tá perto Drank tá perto Drank tá quente Quente, muito quente Frio Frio Quente, quente Verena tá quente Frio Drank tá quente e pelando Muito quente, muito quente Nossa, muito, muito quente o Crazy O Crazy tá muito quente, muito Tá, o Crazy e o Drank estão mais Veneno pelou Esquentou, até pegou fogo Meu Deus Meu Deus do céu Cara, Drank, nossa Ah, você achou Achei Nossa, que roubado Eu tava aqui, ó Aqui, ó Ah, não tava vendo Aqui, ó Calma aí, vai aparecer, relaxa Eu tava vendo aqui, ó Oh, meu Deus Eu demoro muito pra voltar Nossa, eu buguei Eu tô invisível infinitamente Eu não volto mais Agora eu volto Ah, eu voltei, voltei, voltei Cadê o seu ataque? Era guiado? Não, tipo assim Eu tenho uma mira bem grandona, tá ligado? Que tipo, eu não preciso ficar mirando É só dar um negócio assim pro lado Ó, até essa aqui Só pra você ver Daí Ó, usa Aí tipo, se eu vim pro lado Você só dá uma mexidinha de rosto Pra você ver que ele vai meio que dando uma seguida Ó, os ataques Não O seu não tá funcionando? Não Aí, nossa Não tá funcionando, Inê Eu fui pro lado, você já acertou Não, não Isso aí foi porque eu mirei mesmo É, o meu vai pro lado, pô Não, não Conforme eu vou andando a mira vai mexendo Não, tipo É só dar uma viradinha assim, ó Ele me dá uma acompanhada, tá ligado? Não, pra mim não tá acompanhando nada, não Poxa O meu acompanhou Foi por isso que eu tava acertando o povo Não Não acompanha nada, não Nossa, mano Tipo, a mira é diferente, ela demora um pouco mais pra chegar, tá ligado? Mas não O veneno viu, não foi o veneno que você correu e tava acertando tu? Uhum Cara, eu consegui bugar o meu Marius Morales Agora fica com invisibilidade ali Se eu vou equipar, eu equipe isso aqui, ó Invisible Nossa Ah, voltou Voltou, voltou Cara, o Homem-Aranha é o mais roubado que tem, velho Acho que... E o uniforme é muito bonito Mano, é, e o uniforme do Marius é muito foda, na moral Mano, eu acho que tipo assim Acho que até se eu tivesse pego nova, eu teria apanhado o Homem-Aranha, velho Caraca, o Homem-Aranha é o mais forte da Adam Dane-se, vou embora Então, eu me arrependi de ir no vídeo Homem-Aranha Falou pra vocês, estão indo embora É nóis Parece que o Homem-Aranha não é sempre que nunca bate e sempre apanha, né? Hoje parece que ele só arregaçou geral no soco, é simples Homem-Aranha é o mestre da porrada, fui Fui Fui